Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PodCrescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, hoje numa edição especial diretamente das dependências do Living Lab. Esse espaço de empreendedorismo e inovação do Sebrae Mato Grosso do Sul. E hoje eu estou aqui à minha frente, olha que maravilha, ele, Caio Augusto, analista de startup aqui do Living Lab. Tudo bem? Tudo bom, Bruno? Olá, pessoal. Que maravilha, hein? Edição especial de aniversário de 8 anos do Living Lab. Há quanto tempo você está aqui no Living Lab? Eu estou aqui mais ou menos uns 4 anos e meio, trabalhando nessa parte de startups. Já está no meio do caminho, você já pegou o negócio no meio do caminho. Já tenho metade da trajetória do Living, então deu para conhecer bastante coisa aqui já. Sensacional. Vamos conversar hoje sobre mercado de investimento para startups. Esse é o nosso tema de hoje e o nosso convidado é ele, Fernando Rolim, administrador e mestre em finanças e marketing pela FIA, USP, com especialização em finanças pela FGV de São Paulo, conselheiro certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, investidor anjo e mentor de startups, consultor de empresas, presidente da FIA Angels, maior rede de anjos do Brasil, cofundador e managing partner da Core Angels Edutex, rede internacional dedicada à vertical de educação, fundador da Restart.me, que apoia profissionais, empresas e startups a escalar seus negócios ou transformar suas carreiras, conselheiro consultivo de empresas familiares e startups, atuou no setor automotivo desde 1980 como executivo, consultor e empreendedor, e idealizou e implementou 19 novos negócios próprios ou para clientes, publicou o livro Como Transformar Peças de Reposição em Dinheiro na Mão, idealizou e implementou o curso de pós-graduação em concessionários de veículos, do qual foi coordenador e professor. Liderou o programa de inovação da Fiat Automóveis durante sete anos, realizou 35 missões técnicas internacionais, em 2008, a Rolim Consult S.A. foi incorporada pela Aizê. Seja muito bem-vindo, Fernando Rolim. Tudo bem? Tudo bem. Que maravilha. É um prazer ter ela aqui. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Ótimo. Você nos ouve bem aí? Perfeitamente. Maravilha. Kai, antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu quero lembrar vocês de seguir o Sebrae MS nas redes sociais e também seguir o livinglab.ms para não perder nenhum conteúdo. E se você está acompanhando a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de adicionar ou pode crescer a sua playlist para você não perder nenhum assunto, nenhum convidado especial como esse que nós temos aqui hoje. Caio, você conhece o Fernando? Está em contato com ele, né? Conheço. Fernando é consultor nosso aqui do Sebrae Mato Grosso do Sul, né? Está aplicando o nosso programa aqui, Capital Empreendedor, com 30 startups aqui que fazem parte desse acompanhamento e trajetória dentro do livinglab, né? Gerando oportunidades, conexões, aceleração desses negócios. Então, é uma pessoa que tem bastante experiência de mercado, dessa temática de investimento, né? Inclusive, é um investidor. Então, eu acredito que vai ser um papo muito bom aí sobre esse mercado que é importante para várias startups aqui do MS. Com esse currículo, a conversa vai ser boa, né? Caio, fica à vontade aí. Vamos iniciar a nossa conversa com o querido Fernando. Bom, Fernando, acho que é bem importante a gente começar essa conversa falando um pouco mais de você, quem que é o Fernando. Acho que o Bruno falou um pouco da sua mini bill, mas como que foi esse início dessa sua trajetória dentro do mercado de investimento, se você já teve um negócio por de trás antes na sua carreira ou não, foi uma série ali de capacitações, formações que você passou durante essa sua jornada. Então, eu queria começar com essa pergunta, comentando um pouco mais para o pessoal que está nos assistindo, da onde que começou essa sua jornada. Legal. Obrigado, Caio. Muito bem. Eu hoje me qualifico aí como mentor, como consultor ou conselheiro de startups e de negócios e como investidor. Eu sou investidor anjo, eu entro nas startups investindo na fase inicial delas e participo de algumas, de alguns grupos de investidor anjo. Já fui investidor solo e não me dei muito bem, então eu hoje prefiro investir junto com mais alguém. Então eu sou, já há alguns anos, eu fui convidado a participar da rede de investidores anjo da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Economia e Administração, onde eu me formei, há um século passado, mas eu recebi um convite e fiquei muito motivado de poder devolver para a universidade um pouco daquilo que ela me deu quando eu fiz o curso de graduação e pós-graduação. E aí ajudei na formação dessa rede de investidores anjo, de ex-alunos da Faculdade de Economia e Administração e também de toda a Universidade de São Paulo, onde a gente procura promover o empreendedorismo através do investimento, porque não existe negócio sem dinheiro. Então o dinheiro é absolutamente necessário e as startups, que são negócios inovadores, que são baseados em tecnologia, precisam de dinheiro para escalar e para crescer. E existe todo um ecossistema de investimento para as startups. A startup, a gente costuma dizer que é um bicho diferente dos demais negócios empreendedores, porque ela é baseada em tecnologia, ela traz inovação e ela precisa escalar. É um negócio que vai escalar diferentemente dos negócios mais tradicionais. E para escalar, ela precisa de dinheiro, como eu já disse. Então é fundamental que esse ciclo de investimento desse negócio aconteça e suporte o crescimento da startup durante toda a sua fase de aceleração e de crescimento. E a gente pode mais para frente falar um pouco aí de como é que isso acontece. Eu comecei a investir, respondendo o que o Caio me perguntou, há uns 10 anos, um pouco mais, em startups. Fiz bons investimentos e maus investimentos, como tudo, na vida da gente. Mas antes disso eu fui empreendedor. Eu tive meu próprio negócio, meus próprios negócios. Eu criei negócios para terceiros, eu implantei negócios. Eu liderei numa grande montadora aí, na época, a áurea dela de crescimento no mercado, que foi de 2000 a 2007. Eu liderei o programa de inovação na Fiat e também incorporamos diversas inovações, tecnologias, inovas, principalmente na parte comercial, na parte de vendas, na parte de pós-venda, na parte de serviços financeiros, inovações que a gente foi buscar lá fora e a gente trouxe para o novo modelo de negócio aí que foi transformado ao longo do tempo. Então, eu tenho essa trajetória longa como consultor, como empreendedor e como transformador de negócios. E agora, continuo nisso, porque a minha paixão é o empreendedorismo. Continuo apoiando o empreendedorismo de outras pessoas mais jovens ou de pessoas mais velhas também, porque tem muita startup que é feita por gente que já tem experiência, que já teve uma trajetória profissional e que começa a empreender mais tardiamente também. Então, eu apoio essas iniciativas todas. Fernando, Caio, eu tenho uma pergunta aqui, olhando pelo lado do leigo, qual é o nível de abrangência, vamos dizer assim, ou os limites de um investidor anjo para uma startup? Você entra, como você falou, apenas com dinheiro, você também pode entrar com alguma espécie de... trabalhando na ideia. Como é que se estabelece essa relação do investidor anjo com a startup? E uma outra questão, quando vocês fazem essa combinação, vocês estão para o sucesso e para o insucesso também? Porque você falou que já perdeu bastante investimento. Quando se perde, todo mundo perde? Muito bem, excelente pergunta, porque o investidor anjo, ele entra com o que se costuma falar, chamar de smart money. Smart money. que, traduzindo para o português, é um dinheiro inteligente, um dinheiro esperto. Por que esperto? Então, não é só o dinheiro. Então, a sua pergunta é muito precisa, porque o investidor anjo, ele não quer aportar apenas dinheiro. Ele quer aportar, e ele aporta também experiência, conhecimento, relacionamento, e ele pode apoiar muito a startup, com a sua experiência, com o conhecimento de determinadas indústrias específicas, de áreas de negócio, que ele pode ajudar a startup, porque a startup, ela é um negócio nascente, e como todo negócio nascente, ele não vem completo, ele não nasce pronto, ele tem que ser formado, ele tem que ser feito. E o empreendedor de uma startup, ele traz uma ideia, ele traz a inovação, ele traz uma tecnologia, mas ele precisa de outras coisas, que muitas vezes ele não tem. Ele não tem uma equipe comercial formada, ele não tem um conhecimento profundo de marketing, de gestão de negócios, e ele precisa disso. Então, o investidor anjo é esse investidor que vem também trazer o seu conhecimento, e vem muitas vezes trazer a sua alma também para o negócio, porque é importante. Trazer alma, trazer motivação, trazer vida, dar vida para um ser que está nascendo. Então, o dinheiro é importante, sem dúvida, e é o que a gente procura aportar. Então, a gente costuma dizer que a gente aporta conhecimento, relacionamento, uma mentoria, um aconselhamento, porque a gente não, o investidor anjo, normalmente, ele não coloca a mão na massa, ele não é o empreendedor, ele é um apoiador do empreendedor, para as horas boas, e para as horas ruins. Então, respondendo a sua segunda pergunta, a gente perde, a gente perde. Existe uma estatística aí, que é questionável, mas que, normalmente, 60% das startups não chegam a bom termo. Então, só 40% chega, e dessas, menos de 1%, 0,01%, 0,01% vai se tornar um unicórnio, que a gente pode falar o que seja depois. Mas, a maioria dos negócios vai ter um sucesso relativo, e a maioria, na realidade, não vai dar certo. mas, a parte dele vai ter um sucesso relativo, e, eventualmente, vai ter algum tiro que vai dar muito, muito certo. Então, essa é, mais ou menos, a estatística, do que acontece. Eu prefiro acreditar, que todo negócio que eu vou investir, vai dar certo. E eu trabalho para isso, me alio com os empreendedores, para que isso aconteça. Mas, é verdade, quando a gente perde, e a gente perde. Normalmente, o investidor anjo, ele, não persegue o empreendedor que não deu certo. Muito pelo contrário. Se o empreendedor que não deu certo, numa iniciativa, tem uma segunda iniciativa, que possa ter mais chances de sucesso, ele volta a, a, a investir. Porque, como a gente diz, a gente investe, é no jockey. A gente não investe no cavalo. O cavalo, pode não dar certo, mas o jockey, é o cara que, a gente investe. A gente investe, coloca dinheiro, e confia, numa pessoa, num ser humano, que está disposto, a fazer o melhor, dar o melhor de si, com a melhor das intenções, fazer um bom negócio, ter uma boa ideia, e colocá-la em prática. Sensacional, né, Caio? A gente fez uma sequência de entrevistas, já, Fernando, só para contextualizar, e muito do que se foi dito, foi dito isso várias vezes, que realmente a inovação se trata de pessoas, né, todo esse circuito, é um circuito de pessoas, então faz muito sentido isso que você disse, e corrobora já com vários outros entrevistados, mas diga lá, Caio. É, eu acho que esse ponto final que o Fernando fala também, do tipo do empreendedor, você realmente apostar naquele empreendedor, tem um perfil comportamental para dentro do seu negócio, é muito mais importante, valioso, até que o, do que a ideia, do que o projeto, ou a solução, que ele esteja implementando no mercado, né, porque a solução, ela pode mudar a qualquer momento, né, então, é, trazendo um pouco mais para esse contexto, até do Mato Grosso do Sul, né, um pouco mais esses quatro anos e meio, e meio que eu estou nessa pasta de startups, a gente vê ainda aquele empreendedor muito apaixonado pela solução, não pensando no problema, na dor e na geração de oportunidade que aquela, aquela dor vai causar para ele, então, a gente vê ainda um estado muito emergente para esse cenário de criação de novas soluções, né, a gente teve o Davi aqui, que é um grande case, né, gerado, é, que começou aqui dentro, inclusive com um projeto, com uma ideia, mas de fato era um empreendedor bem fora da curva, né, deu para perceber muito pela fala dele, e estando na Europa hoje, né, então fica fácil de reconhecer todo esse valor gerado até, para empreendedores como ele, mas a gente vê hoje um cenário também, o Mato Grosso do Sul, com algumas soluções agora implementando pela, a sua primeira versão de produto no mercado, chegando até a etapa de tração, então eu diria, Fernando, queria que você explicasse um pouco mais também, em que momento um empreendedor, ele, é ideal para ele buscar um tipo de recurso, de um investimento dentro do mercado, né, e qual o melhor tipo de investimento nessa, nessa primeira necessidade dele, é melhor ele recorrer, seria um investidor anjo, seria editar isso de subvenção econômica, que a gente tem algumas parcerias também aqui no estado, então eu queria entender um pouco mais, né, até para a galera que nos assiste, é, por onde ele começa a buscar primeiro esse conhecimento, para entender realmente, é, primeiro o que o investidor anjo vai perguntar para ele, vai questionar, vai querer saber de dados, de números, de métricas da startup dele, precisa ser algo já em operação, né, ou hoje, no mercado de investimento, ainda olha, muito para projetos e negócios inovadores, que ainda, não tenha nenhum produto pronto dentro do mercado, a gente já viu, é, também, nessa, nessa rotina nossa diária, de várias ideias, e negócios, a cada dia, surgindo aqui para dentro do laboratório, muitos empresários que, né, na verdade, da forma mais antiga possível, já conseguem o investimento, fornecendo um powerpoint, assim, alguns slides, e receber um aporte financeiro com isso, até, um produto pronto, definido, então, isso ainda acontece no mercado, ou não, assim, só para, só para entender um pouco mais, dessa dinâmica de investimento. Começando pelo fim, a resposta é, sim, existem fundos específicos, que, entram, nesta fase, mas, um deles, eu assisti, também, um podcast, recentemente, ele dizendo o seguinte, cara, mas a gente só faz isso, com quem está, no terceiro, ou no quarto investimento, tá, que ele já fez, ele já fez, já criou a primeira startup, já teve sucesso, já ganhou dinheiro, aí ele pegou parte do dinheiro, criou uma segunda startup, trouxe novos investidores, e já fez a saída dele, já foi um sucesso, agora ele está na terceira, ou ele está na quarta, cara, esse cara pode trazer o que ele quiser, para mim, o powerpoint que ele quiser, que eu boto o dinheiro, então, vamos lá, então, tudo tem as suas circunstâncias, como a gente, terminei a minha, última colocação, que você pegou o gancho, das pessoas, como é importante, as pessoas, então, você investe em pessoas, então, pessoas têm trajetórias, têm experiências, então, quando a gente olha a experiência, olha a trajetória, a gente se sente mais confortável de investir, então, não é pela ideia dele, como você disse, Caio, muito bem disse, as ideias vão mudar, isso a gente chama de pivotar, de mudar o eixo, a gente não vai fazer mais isso, vai fazer aquilo outro, por quê? Porque aquela ideia, a gente pensou que ia dar certo, mas não deu, o mercado não aceitou muito bem, eu não executei ela muito bem, então, eu preciso trazer, refazer esse meu produto, criar o produto certo para o mercado, então, isso exige uma, o que a gente chama de pivotar, uma pivotagem, então, nós precisamos, então, o negócio vai sempre mudar, nunca, o negócio começa e termina do mesmo jeito, nunca, nunca, ele começa de um jeito, ele muda para cá, muda para ali, até ele encontrar, o, 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 o fit com o mercado, que a gente chama, né, o encaixe com o mercado, do preço certo, do jeito certo, aí esse negócio vai escalar, então, voltando, para as fases iniciais, é possível investir no PowerPoint? É, mas o PowerPoint precisa ser, não o PowerPoint precisa ser bom, o que está por trás do PowerPoint precisa ser muito bom, né, pode ser o time, né, pode ser os, os empreendedores, pode ser uma, uma inovação, que veio de uma bancada forte, de uma universidade, que veio homologada, de alguma forma, né, pode ser porque ela tem o apoio de gente que é de mercado e que já validou isso de alguma forma como ideia ainda, né, ou de outras pessoas que estão aportando, que estão trazendo investimento porque estão acreditando naquela ideia. Então, não é muito comum o PowerPoint receber dinheiro, mas é possível, sim. Quais são as fases anteriores, que vêm do, anteriores ao investidor anjo, que é onde eu entro? Você tem o, a subvenção econômica, que tem um papel sensacional e fundamental. Só que essa subvenção econômica tem muito cara de projeto acadêmico, né, então tem que entrar no edital, tem que responder todo aquele monte de perguntas, são bolsas de, para empreendedores ou para pessoas, né, que tem algum tipo de formação, algum tipo de papel que vai executar muito específico. e esses editais são meio travados, você tem que gastar nisso, naquilo, naquele outro, diferente do quando vem o investidor anjo, que o empreendedor fala, olha, eu vou pôr meu dinheiro aqui, 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 eu vou fazer um sistema, eu vou investir em marketing, eu vou contratar pessoas. Então, ele diz o que ele vai fazer. Quando você vai na subvenção econômica, o negócio é mais engessado, né, o caminho é o contrário. Eles têm aonde eles podem investir o dinheiro, tá, mas é bom, porque muito dessa subvenção, ele é a fundo perdido, você não precisa retornar o dinheiro, para quem está se subvencionando. Esse é um bom dinheiro. Mas, além disso, tem o que a gente chama do family and friends, tá, tem os familiares e os amigos, aquele cara que acredita na ideia, acredita em você e coloca um dinheiro, um dinheiro, que não vai fazer falta lá para ele também, mas que, se tiver o sucesso, ele vai gostar muito e ele é um cara próximo do empreendedor. Então, é o family, familiares e amigos, né, então, e isso é bom. Quando eu olho o investimento, já numa fase de anjo, eu vejo quem investiu antes, eu vejo se ele pegou dinheiro de subvenção. Lá na Féa Angels, nós fizemos uma parceria com o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que é um dos maiores investidores em pesquisa e desenvolvimento, que quem pegou o programa PIP 1, PIP 2, vai poder pegar dinheiro dos nossos investidores, anjo, e a FAPESP vai aportar a mesma quantidade de dinheiro. Então, por quê? Porque nós temos interesse, e a FAPESP também, que a gente dê continuidade a esse ciclo de investimento da subvenção econômica, que já teve o primeiro, o segundo, e agora vem um outro investimento. A FAPESP vai aportar uma parte, igual a que o investidor anjo da Féa Angels vai entrar também. Então, isso cria um círculo virtuoso muito bom para o investimento. Então, são essas as fases iniciais. agora, cada anjo tem um jeito de investir. Então, tem anjo que investe em PowerPoint. Hoje está mais difícil, hoje o anjo está buscando investir em coisas que pelo menos tenha um cliente, dois clientes, já tenha emitido nota fiscal, pelo menos já tenha já encontrou pelo menos o caminho das pedras do ponto de vista de produto, do ponto de vista de aceitação do mercado. Então, esse é um um tipo de investidor. Tem investidor, como você falou e me apresentou, que eu tenho eu sou investidor na Core Angels EduTech para investir em educação. Então, esse grupo de investidores anjo que eu formei junto com outro amigo, nós formamos um fundo, juntamos investidores para investir em startup de educação. Trazer tecnologia, trazer uma visão diferente para a educação, para resolver problemas imensos que tem a educação. Tanto aqui quanto lá fora, soluções de fora, a gente já tem avaliado muitas startups e a gente tem três investidas por enquanto. Mas a gente investe em grupo e investe só em startup de educação. cada tipo de investidor tem o seu jeito de investir. É o que a gente chama de tese de investimento. Muito bem, Fernando. Olha só, a gente está se encaminhando mais ou menos para o nosso fim já, porque é uma conversa embora muito intensa, ela é rápida, mas acho que dá tempo de a gente fazer pelo menos mais duas perguntas e uma delas, Fernando, é a seguinte, na sua opinião, qual a importância de se ter um espaço como o Living Lab, um ambiente seguro onde você consegue conectar duas coisas principalmente, uma infraestrutura para essas pessoas estarem aqui, mas principalmente um material humano qualificado, experiente, muito profissional para colaborar. como isso facilita ou não o trabalho dos investidores? Legal. Eu sou muito fã dos espaços. Antes da pandemia, isso fazia muito sentido, depois, durante a pandemia, isso deixou de ser um fator e hoje a gente está voltando a poder compartilhar espaços. Para mim, isso é fundamental. Você ter uma aceleradora ou você ter uma incubadora ou mesmo um espaço onde você possa se hospedar, porque você precisa se hospedar, ficar só no home office é mais difícil, embora eu tenha desenvolvido depois que veio a pandemia, desenvolvi mais dois ou três negócios pelo menos, sem conhecer as pessoas, sem ter contato pessoal com as pessoas, só com o conhecimento virtual que a gente tem, gente de fora, gente de outro estado, de outro país, e a gente formou novos negócios. Então, é possível fazer, mas é mais difícil. Quando você está num ambiente, principalmente num ambiente que promove a inovação, que promove o empreendedorismo, é fundamental, porque você vai respirar esse ar, você vai respirar essa cultura, você vai compartilhar dificuldades, você vai compartilhar os ganhos ou os sucessos que esses outros negócios vão tendo ao longo da carreira e tudo isso é aprendizado, tudo isso é motivação e tudo isso traz uma melhoria para o próprio ecossistema. Então, essa iniciativa do Sebrae do Mato Grosso do Sul é fundamental que as cidades e os ecossistemas, como a gente chama, de inovação e de empreendedorismo, criem esses hubs ou esses laboratórios ou esses locais de convivência e compartilhamento dessas experiências. É fundamental. Eu sou muito fã disso e sempre que eu visito um eu fico maravilhado com as experiências que eu ouço de relatos. e não tem um ecossistema forte sem ter esses hubs de inovação. Legal, Fernando. Eu, particularmente, estando aqui também todos os dias no Living Lab, é muito gratificante perceber toda essa troca viva que acontece todos os dias com esses empreendedores aqui dentro. eu acho que não só o programa de aceleração que a gente fornece as mentorias individuais, mentorias coletivas, trazendo pessoas assim como o Fernando de fora do estado com bagagem já de mercado tanto para a parte de investimento mas também para outras temáticas dentro dessa aceleração. A gente vê que é muito rico essa troca de experiências entre as empresas, entre as startups. a gente vê que o crescimento também surge muito com base nisso nessas percepções de erro de aprendizado o que uma startup numa fase inicial de validação de produto passou que às vezes eu consigo trazer para a minha startup também esse erro esse aprendizado então a gente vê que é muito importante um laboratório com esse ambiente propício para experimentação para trazer realmente ideias e também conhecer novas pessoas que possam até ser novos sócios possam possam incluir nos seus times e nos seus trabalhos e aí Fernando queria entender também um pouco de você na verdade o que você passaria de dica também para essas pessoas que estão aqui conosco hoje em dia fazem parte do nosso programa de aceleração ou que estão também aqui em busca de novos problemas e oportunidades para começar a sua primeira startup o que você diria nessa parte mais de conhecer o mercado e de novas ideias que estão surgindo e o que um investidor também ele tem como primeiro olhar para dentro de um novo projeto de uma nova solução que surge dentro do mercado maravilhoso antes de você responder Fernando deixa eu só fazer mais uma acrescentar aí esse lance da dica era realmente uma pergunta que eu faria mas eu queria dar uma estreitada ainda mais nessa pergunta que é a seguinte qual dica você daria que não está em livro nenhum que você aprendeu pela sua trajetória por tudo que você passou e que se você conseguisse voltar à idade do Caio que você falava se alguém tivesse me falado isso naquela época eu talvez tivesse dado um salto diferente diga lá acho que as duas coisas as duas respostas aí elas se afunilam no seguinte a coisa que eu mais fujo é de empreendedor teimoso de novo a gente volta para as pessoas então o que e eu fui e eu já quebrei a cara também como empreendedor com teimosia eu montei uma startup baseada em tecnologia que eu não conhecia absolutamente nada de tecnologia primeiro erro o segundo erro foi o tempo que eu demorei para desligar tirar da tomada pela insistência pela teimosia e se eu tivesse feito um pouquinho mais de pesquisa se eu tivesse feito meia dúzia de perguntas eu teria economizado um monte de tempo da minha vida e um dinheiro considerável que eu investi nessa iniciativa então voltando para isso qual é a dica não se apaixone pela sua solução apaixone-se pelo problema qual é a dor que você resolve e não adianta ter uma dor tem que ter a compreensão dessa dor que é o problema você equacionar o problema para resolver a dor então isso passa pelo problema então passa por uma dor então o que você pretende resolver e qual é e como que você chegou nessa dor por quê é uma questão pessoal você viu alguém você viu você trabalhou numa indústria numa determinada área e viu que estava faltando essa solução estava faltando esse você não via a solução para essa dor então eu falei que eu já trouxe montei negócios 19 alguns deles eu trouxe nos Estados Unidos porque eu fui lá vi participei de congresso falei caramba esse negócio não tem no Brasil eu trabalho nesse segmento tem essa necessidade e esse negócio não tem lá no Brasil pô por que não montar esse negócio montei alguns deles alguns para mim outros para terceiros como eu falei e aí é aí é aí é aí é aí é que está a a origem do empreendedorismo né de uma do empreendedorismo de startups né de encontrar esse buraco esse oco que existe no mercado então é isso que a gente olha né e quando você vê um empreendedor que tem uma chave de fenda tem um martelo como dizia um amigo meu o cara que só tem um martelo na caça de ferramenta tudo tem cara de prego né porque ele quer usar a ferramenta a solução dele para resolver o problema do mundo e ao contrário qual é o problema que o mundo tem e que você pode desenvolver uma solução então acho que essa inversão né e aí o cara se apaixona pelo problema pela ferramenta dele ele se apaixona pela solução que ele criou e não consegue foi o que aconteceu comigo né e aí a gente não consegue enxergar que aquilo não tem aplicação que o mercado não está maduro para aquilo e a gente pode estar até antecipando uma tendência mas ainda não está maduro o suficiente esse é outro problema você vê que tem um problema tem não sei o que tal mas não está maduro ainda para aquela solução né então se você chegar no mercado no momento errado né seja muito cedo ou muito tarde você perde o bonde né então acho que essas são as questões do da de você ter o problema muito bem definido né a dor que você vai resolver muito bem clara né e depois a solução tem muitas soluções pode ter aquele problema diversas soluções né então não se apaixone pela solução esse é o meu conselho e não seja teimoso né porque quem realmente quem normalmente se apaixona pela solução é porque o cara não consegue enxergar os outros não consegue enxergar a opinião dos outros não consegue enxergar o que o mercado de fato está dizendo para ele sensacional Caio e aí o que você achou dessa aula hein olha é muita experiência né o Fernando como eu falei é uma pessoa que traz uma visão de mercado uma pessoa que passou por esses erros e aprendizados né eu acho que é muito valioso essa conversa né para a gente passar até para as startups que estão começando hoje no mercado né a gente ainda tem 70% de dentro do nosso acompanhamento né empresários que estão justamente nessa fase inicial de ainda entender muito do mercado e trazer uma solução que tenha match ali né esteja adequada com a necessidade das pessoas hoje em dia então acho que deu para dar uma pincelada digamos assim de um pouco do que o Fernando conhece dentro dessa trajetória dele mas tenho certeza que para quem está assistindo vai ser muito valioso Fernando Rolim muito obrigado pelo seu tempo pela sua disposição disponibilidade de estar aqui com a gente nesse momento de comemoração né de oito anos aniversário de oito anos do Living Lab que seja os primeiros oito anos de vários oito anos porque Mato Grosso do Sul merece espaços como esse a gente sabe que a gente tem um estado potencialmente inovador e que vai se firmar cada vez mais com relação a isso Fernando muito obrigado novamente tá bom sucesso muito mais sucesso para você muito obrigado obrigado pela oportunidade sucesso parabéns para o Living Lab e que o Sebrae continue promovendo essas iniciativas de empreendedorismo e para as startups muito bom obrigado também Caio olha só antes da gente encerrar não esqueça de seguir o Sebrae MS nas redes sociais e também o Living Lab ponto MS para você curtir todos os conteúdos que a gente disponibiliza e se você tá vendo a gente pelos seus agregadores de podcast não esqueça de adicionar o Pode Crescer a sua playlist para você conferir conversas com o Mess que a gente teve hoje aqui obrigado Caio obrigado Fernando e como sempre a gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul até lá obrigado pessoal até mais tchau 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 e